O meu querido amigo na noção, pediu-te para mandar abraços e beijinhos para as tuas vozes. Este foi o meu destino, quando eu fui emigrar, ia tentar uma vida melhor, mas acabei por ter azar. A letra do meu filho, esta canção que eu fiz, está aqui chegando. Eu saí de Portugal, fui para a Espanha a trabalhar, tive um acidente de carro, e depois do caminho nunca mais voltei a andar. São coisas próprias da vida, o destino assim o fiz. Saí de Portugal a andar e em cadeira de robes, eu voltei ao meu pé. Este foi o meu destino, foi o que me aconteceu. Eu tive tão pouca sorte, mas não foi Deus que morreu. Este foi o meu destino, um destino tão cruel. Este foi o meu destino, um destino infiel. O meu portão foi o meu destino, um destino. Eu apenas tenho perdido um pouco, mas não tenho gostado. Se a gente me sofre, não tenho não tem nada. É só coisas próprias da vida, o destino assim... Se de Portugal andarem em cadeiras de rodas, este foi o dispositivo, este foi o meu destino. Foi o que produzceu, eu tive tão pouca sorte, mas não vejo as que mudeu. Este foi o meu destino, e um destino tão cruel. Este foi o meu destino, um destino infiel. Fecho-me-nos ao bocadinho, já sabem o chefe, mas a vida continua, e não há nada a fazer. O que agora eu não queria, o que agora eu não queria, era estar a sofrer. Este foi o meu destino, um destino tão cruel. Este foi o meu destino, um destino infiel. 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 O nosso profissionais já estávamos aqui. Não falei um sérgio solteiro! Queres passar encantandoesse no mesmo tempo? Estou perdendo-me! Apagar! Descabouter, vai para ver o meu destino,